Com relação à telemedicina, a gente viu, né, e a gente queria realizar, né, inclusive, mas o receio ainda daquela coisa de você não conseguir, né, estar ali presente com o paciente, né, lhe dava uma insegurança, né. E quando você vai fazendo, né, a telemedicina, você vai adquirindo isso daí e você vê que você consegue realmente, né, ajudar o paciente, né, sem estar presente, mas fazendo uma consulta, né, como se fosse realmente presente, né. Então, hoje, boa parte, né, da consulta a gente se resolve mesmo com boa anamnese, com uma boa conversa, né, e você, a partir daí, já consegue, né, resolver as demandas da maioria dos pacientes, né, por telemedicina, né, à distância, por consulta à distância. Mais de 80%, assim, das demandas a gente consegue resolver por telemedicina, né, e o diagnóstico também não se perde com relação à telemedicina, né, logicamente é exigido um pouco mais, né, da gente, inclusive, né, em termos de perda de tempo numa conversa mais apurada, de buscar mais detalhes da história clínica para superar, né, a questão do exame, né, muitas vezes que você não consegue fazer por completo, né, por completo, né, que você consegue fazer um exame também à distância, né, hoje você tem recurso, você sabe, né, que você tem recurso, né, para fazer, né, uma avaliação também um pouco melhor com alguns recursos que a gente tem, né, pela telemedicina. Legal. E até a gente, às vezes, fala, né, ah, que a gente não tá presente, não, a gente tá presente na consulta, mas tá distante, né, mas estamos ali quando a consulta é sincrônica, né, porque a modalidade de telemedicina, ela pode ser exercida, né, dentro de atividades sincrônicas, que são ao mesmo tempo, paciente online e médico online ao mesmo tempo e de forma sincrônica, que seria, por exemplo, um médico recebendo um exame para ser laudado, né, então o paciente fez um exame, mandou o exame para o médico laudar, né, aí esse laudo vai sair dias depois, por exemplo, um dia depois, isso daí é uma forma de telemedicina assincrônica, né, ou assíncrona, né, quem quiser falar assim também, né, e, doutor Pirão, beleza legal, essa questão que você falou aí, que muitos médicos têm muita objeção, né, no uso da telemedicina ainda, né, mas é uma questão de conhecer, né, pois não desculpa de porquê. Até mesmo, né, nessa pandemia, como você citou, né, eu trabalhei em algumas instituições, né, UTI, pela falta de profissional, o que faltou profissional, né, muitos profissionais foram, né, alocados, né, para, que não atendiam UTI, e foram alocados para atender UTI, por conta da demanda. E, muitas vezes, aquele profissional, né, diarista, né, que, né, fazia o comando da UTI, muitas vezes era por teleatendimento, né, e eram discutidos os casos a distâncias e as condutas, né, também a distância. Logicamente, ali tinha um médico também de plantão, né, essa orientação da UTI a nível, digamos, horizontal, muitas vezes era feita por, né, essa modalidade de teleatendimento, né, que a pele, né, teleorientada. É intercomputa. É intercomputa. Porque é entre médicos, né, quando o médico orienta o outro médico. É, então, a telemedicina, ela teve, porque nesse momento que a gente viveu, né, principalmente no início ali, que deu um pico muito grande, teve que se abrir leitos de UTI novos, né, no Brasil todo, aqui na minha cidade mesmo, foram abertos vários leitos novos de UTI, e muitos profissionais, né, foram ajudar, né, foram para a linha de frente, e alguns até que não eram profissionais que estavam no dia a dia, mais na rotina de UTI, e a telemedicina pôde ajudar dessa maneira, como você explicou, né, que o médico, que é o supervisor, o chefe da UTI, estava orientando os trabalhos mesmo à distância, né. E nessa questão também, né, como se tratava de uma doença infectocontagiosa, muitas vezes alguns profissionais de saúde tinham que se afastar, ficar isolados, né, e a telemedicina proporcionou que eles pudessem até continuar como força de trabalho ajudando, né, à distância, né, dos seus, né, da sua casa mesmo, fazendo telemedicina. E você se adaptou, então, muito bem a fazer a telemedicina, né, mesmo aí com essa questão das limitações do exame físico, né, como você falou, né, você já falou dessa parte, né, então, você também, quanto tempo você levou para fazer o seu primeiro atendimento de telemedicina, depois que você iniciou o curso, né, você, quanto tempo você falou assim, agora nós vamos começar, já vou botar isso aqui em prática. Na verdade, a gente já tinha, né, esse contato aí, né, já tinha feito algum atendimento, digamos, via, via, via distância, via videoconferência, ou vídeo, né, só que não estruturado da forma que hoje é, né, a gente já tinha, tinha esse, né, já tinha, tem contato com certificado digital, a gente já tinha contato com algumas plataformas, mas estruturado do jeito que a gente está hoje, né, no caso para fazer, a gente não tinha feito. Onde a gente faz o atendimento, né, você registra direitinho em plantular eletrônico, né, essa imagem que a gente vê do paciente pode ser feita pela plataforma, ou pode ser feita, né, também por videochamada, que às vezes, algumas vezes a gente não consegue pela plataforma, a gente faz por videochamada, mas registrando tudo em prontuário eletrônico, né, com toda a segurança, né, hoje que a legislação nos lidar, e com a segurança também que ela nos proporciona, né, então fica tudo registradozinho as receitas, né, os exames, né, os laudos que porventura chega, né, no paciente, né, facilmente via SMS, via e-mail, via WhatsApp, inclusive, né.